Já faz um tempo que eu me apego Naquele livro que anuncia Minha liberdade ninguém pega Vê se entende O amor é um rio, eu reconheço Seu leito é feito de águas claras E desde cedo a minha alma não tem medo É por isso que eu vou nesse rio Que corre sem pressa Navegante que sou, sei que tudo é um presente pra ela Ela e eu navegar Já tenho medo quando esqueço E a memória é tudo aquilo que nos falta Que o dia todo é transparência Pra essa graça E é por isso que eu vou E é por isso que eu vou E é por isso que eu vou Nesse rio tortor Sem fronteiras pra ninguém Sem perder o mundo Vou me encontrar também Nesse rio tortor Sem fronteiras pra ninguém Sem perder o mundo Vou me encontrar também E é por isso que eu vou Papapapá, papapá, papapá Papapá, papapá, papapá Papapá, papapá Sem te perder Sem perder o mundo Vou me encontrar também Amém